Portugal tem um problema de imigração. O problema da imigração é que precisamos de melhor acolhimento e integração. Os empresários, os economistas deste país, que conhecem bem as necessidades de mão de obra, já disseram, precisamos destas pessoas. Mas agora o governo vem anunciar duas coisas. A primeira coisa é que vai acabar com as filas à porta dos serviços da imigração. Perfeito, e que faça melhor que o PS. Segunda coisa, e esta é grave, propõe-se que só entre em Portugal de forma regular quem já tem um contrato de trabalho assinado. Mais burocracia, que não significa que as pessoas não continuem a chegar cá. Só que agora chegam de forma irregular. Eu trabalhei muitos anos na solidariedade imigrante. E o que eu aprendi ao longo destes anos foi que, quando o imigrante passa a fronteira, fugindo da guerra, da fome, encontra sempre quem lhe ofereça trabalho. O que é que isto significa? Mais exploração. Em vez de investir no sistema atual para que ele funcione, o governo volta a instalar a ilegalidade. E com imigrantes indocumentados, não há acolhimento, não há integração, não há língua portuguesa. Portugal precisa das pessoas imigrantes. Há trabalho para todos e para todas. E esta diversidade cultural só nos enriquece.